Belezinha galera, mais uma vez a Luísa já tá na área cantando Aldair Playboy Sucesso e falso amor, a galera pediu e vai rolar hein, não esquece galera Dá o like, se bora! Abre o juro, acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Belezinha galera, não esquece galera, se gostou Abre o juro, acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Valeu galerinha! É isso aí galera, se gostou, dá aquele velho like Curte aí e se inscreve no meu canal galera, valeu! Obrigado! Tchau